Música 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 Se socorrer, Senhor Senhor Se socorrer, Senhor Eu não vou parar Vou continuar Se o Cristo responde Pode dizer o que for Eu não vou decidir Eu não vou parar Vou continuar Se o Cristo responde Pode dizer o que for Eu não vou decidir 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 A minha erro Se o Cristo responde Eu não vou decidir Se o Cristo responde Se o Cristo responde Eu não vou decidir Eu não vou decidir Eu não vou parar Eu não vou te louvar Por isso é bom Só me dizer o que for Eu não vou te louvar Por isso é bom Só me dizer o que for Eu não vou te louvar Eu não vou te louvar Eu não vou te louvar Obrigado.